Duas. Eu e a Fátima? Não. A gente nunca foi um casal. Isso porque vocês não gostam da fruta, né, baby? Mesmo se gostasse. Não entendi. Soilie, eu jamais me casaria com você, né? Por que não? Você sabe, né? Não, não sei não, Fátima. Por que você jamais se casaria comigo? Você se casaria comigo? Me casaria. Se eu gostasse de mulher, eu me casaria com você. Ah, que ótimo. É obrigado. Por quê? Porque é fácil se casar com uma pessoa como eu. Difícil na vida ficar aguentando a dona certinha, não é? A dona certinha só existe porque existe a dona bagunceira. Se eu sou tão bagunceira assim, Soilie, por que você mora comigo? Boa pergunta. Por quê? Por que que eu ainda moro com você? Também não sei, né? Eu acho melhor a gente separar, né? Eu acho ótimo, porque aí vai cada uma pro lado, né? Não, não, não. Não, 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 não.